Eu fui designado relator desta matéria, que por sua vez foi adotada pelo Governador do Estado em 28 de abril de 2023, que em suma replica as normas de incentivos relacionadas nas operações plurifásicas dos combustíveis para adaptação aos institutos do regime de incidência monofásica. A matéria decorre, em virtude do parecer jurídico número 1, barra 2023, do Colégio Nacional de Procuradores, que consolidou o posicionamento sobre o tema com base na necessidade de internalização das normas. Nessa atuada, tem-se que a proposta adaptou cada benefício à incidência monofásica, de acordo com as necessidades procedimentais nos seguintes temas. 1. Internaliza o convênio com fase número 21, barra 2023, que reduz em 80% a base de cálculo do óleo diesel e biodiesel destinadas às concessionárias ou permissionárias do transporte coletivo. 2. Internaliza o convênio com fase número 22, barra 2023, que concedeu crédito presumido de 41,66% do ICMS nas saídas do biodiesel produzidas no Estado. 3. Internaliza o convênio com fase número 27, barra 2023, para conceder crédito presumido de 100% nas operações dos estabelecimentos relacionados ao óleo diesel consumido por embarcação pesqueira com registro nacional. 4. Internaliza o convênio com fase número 29, barra 2023, que concede crédito presumido equivalente a 62,5% do valor incidente na operação com óleo diesel marítimo a ser consumido por embarcações de pesquisa, exploração, produção de petróleo e gás natural e seus movimentos logísticos. E, por fim, 5. Crédito presumido de 75% nas operações dos estabelecimentos industriais produtores de biodiesel, em acordo ao convênio com fase número 22, 2023. Em síntese, se observa que todas as compatibilizações tratam de macro-operações incentivadas para assegurar a manutenção, tanto de atividades cotidianas, quanto no que tange à concorrência estadual. Esse é o relatório, passo ao voto. Nessa fase processual, em cumprimento aos artigos 314 e 72, inciso 2, do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete a esta Comissão de Constituição e Justiça examinar a admissibilidade da medida provisória adotada nos termos do artigo 51 da Constituição do Estado, quanto aos aspectos constitucionais, inclusive sobre os pressupostos de relevância e urgência. Desse modo, inicialmente anoto que a matéria é objeto da medida provisória analisada. Primeiro, não consta no rol daquela sobre as quais o chefe do Poder Executivo está impedido de editar medidas provisórias, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 51, combinado com o parágrafo 1º do artigo 56, ambos da Constituição do Estado. E dois, tampouco representa a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória não deliberada ou rejeitada pela Assembleia Legislativa, respeitando, portanto, a vedação estabelecida no artigo 51, parágrafo 3º, também da Constituição do Estado. Com o efeito, conforme se depreende da exposição de motivos, a medida provisória tem força de lei, não contrariando, assim, o disposto no parágrafo 6º do artigo 150 da Constituição da República, e, além disso, é permitido à medida provisória versar sobre matéria tributária, pois não incorre na vedação prevista no parágrafo 1º do próprio artigo 62 da Constituição. Ademais, esta relatoria corrobora com os argumentos que fundamentaram a matéria no que compreende o requisito da relevância da urgência, relacionado à necessidade de manutenção dos benefícios, sem romper a sistemática vigente, o que levaria ao aumento considerável dos valores praticados nas operações alcançadas e, consequentemente, no prejuízo aos respectivos segmentos, com consequências socioeconômicas. Ante o exposto, por não vislumbrar óbice em face da ordem constitucional vigente, voto nos termos regimentais dos artigos 314 e 72.2, pela admissibilidade do prosseguimento da regimental tramitação processual desta medida provisória 259, barra 2023. Esse é o voto, seu presidente. Muito bem. Também deixando registrada aqui a presença do nosso presidente Camilo Martins, o qual, por motivos de força maior, não conseguiu estar presente, o qual tem me designado a conduzir a reunião do dia de hoje. Então, quero deixar aqui o meu agradecimento também pela confiança de poder estar fazendo os trabalhos aqui, de forma, no gerenciamento dessa reunião. Então, dando sequência, coloco aqui em discussão a admissibilidade da medida provisória 0259, barra 2023. Não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordam e permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade a admissibilidade da medida provisória 0259, barra 2023. Sendo assim, não tendo mais nenhum projeto em pauta, eu declaro encerrada a presente reunião. Um grande abraço e uma boa tarde. Obrigado.